Eita meu povo, é babado hein, olha só, depois da prova que o Ítalo fez com as equipes, que eu vou postar pra vocês aqui também no canal O Ítalo fez outra prova e olha só, o time verde novamente ganhou E também vocês vão conferir tudo que tá acontecendo nessa madrugada na colônia Teve mudança de quarto, o time verde votou pro quarto verde, que é o melhor quarto E o time vermelho votou pro quarto vermelho E nessa repescagem, a Camilinha chamou o neto e o surfista de volta pra colônia E eliminou a Dani Maria, ela chorou bastante E o Ítalo fez outro paredão, e quem entrou no paredão foi Isabel e o Luan Só que parece que o Luan também vai sair, viu meu povo E o neto comprou uma sandália e botou a inicial dele e da Camilinha Será mesmo que o neto está apaixonado? E ele já chegou na casa, a Camilinha nem imagina Então confira o vídeo até o final, deixe sua opinião aí nos comentários Se inscreva no canal e ativa o sininho pra poder ficar por dentro de tudo E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito Vamos deixar de enrolação e vamos conferir o vídeo até o final Muito bom Nós seguimos aqui, agora, de madrugada Gente, eu fui postar um joguinho pra vocês Aí eu pedi Eu vim acordar e dormi junto com o Itri Sei que eu fui fazer o joguinho, já estava na cama, pronto Todo mundo está dormindo até agora O povo amou O povo está acabado, o povo está só a bagaceira Deixa eu me levantar Colocar minha tiarinha aqui pra combinar com minha munhequeira Ídalo, quem ganhou? Vou postar a prova que teve pra vocês E a prova já estava gravada aqui Eu vi também que o pessoal do time verde estava com a mão A prova não valeu, tá? Deixa eu postar a outra prova que teve aqui pra vocês Eu vou anunciar pra eles que a prova aqui do dia participou E que o JV participou, que são dois participantes do verde Não valeu, então eles têm menos 500 pontos E no caso aí, eles estavam empatados O verde com o vermelho Só que eles não sabem ainda Que até nesse momento, eles estavam empatados Mesmo assim, não teve jeito, gente Eu vou postar a prova O verde ganhou de tudo que é jeito Eles ganharam todas as provas E quem está com poder é eles E eles vão pro quarto já já Pro outro quarto e vão fazer a votação E eles estão com os poderes, tá bom? O verde ganhou foi tudo Agora vai ser o seguinte Do mesmo jeito das outras, gente Uma menina contra uma menina Um menino contra um menino E depois a gente vai fazer uma filhinha, tá? De cinco pessoas E aí cada um vai estourando a bolinha daquela Só depois, tá? Só que vai funcionar assim Tanto pro menino quanto pra menina Você vai pegar a bolinha verde Com vermelha Vai fazendo ela cair dentro do copo Quando cair no copo Estoura um balão Terminou de estourar os balões Quem terminar de estourar primeiro Vê se é uma prova, tá? Começando pelas meninas E vai E se uma bolinha estourou um balão Outra bolinha, outro balão Uma menina de cada, vamos Estoura com a mão? Estoura com a mão A menina tem que estourar Tipo, a menina Ela tem que estourar todas Não, um balão Por cada bolinha Aí depois outra bolinha Outro balão Vamos lá Um, dois, três E valendo Vai devagar A gente vai acertar primeiro Não Dani Maria acertou a primeira Vamos lá Tem que acertar todas as bolas primeiro Dani Maria duas Vamos lá Esperar as bolas caírem Pra vocês pegarem Tá, gente Dani Maria duas Vai lá, gente Demagado, Dinho Vamos lá Eu não sei o que falar, gente Eu tô só gravando mesmo, tá? Tô sem palavras aqui Tá bom Pera, 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 pera Vai todo mundo agora sair daqui E lá, pra lá, pra parte da frente Todo mundo vai ficar as duas meninas Que tão aqui fazendo a prova Vai do dia Vai do dia Todo mundo pra lá E aí, bochuda Tudo em paz? Tá de vermelho hoje, né, mulher? Não, mas eu achei parcial, viu? Parcial, né? Tá bom Vamos lá Dani Maria faltou um quadro Dudinha faltam só três, tá? Agora eu vou conseguir filmar tudo Sem um alvoroço Gente, agora vai dar certo Vou jogar um 0,5 E bora Valendo Muito nervoso, gente Tinha mesmo o que falar Prova do time verde Parabéns, time verde 250 pontos Gente, o verde ganhou! Agora Como a gente viu que vai dar trabalho Só vamos três bolas, tá? Já tá aqui montada as três Bora o time dos meninos agora Um menino de cada lado Um menino de cada lado Um menino de cada lado Quem é que vem? Dois, três, valendo Quase até foi Um menino de cada lado Um menino de cada lado Dois Boa, irmão, boa, irmão. Nossa, não é hermoso não. Boa, irmão, só mais um. Boa, irmão, só mais um. Não é hermoso não, velho. Boa, irmão, só mais um. Eu sei embora, simbola, já. Simbora, meu caro. Boa, irmão. Se você, se você, vai, né? Vai. Se você, não. Isso aqui não cai. Será que aqui me veio de novo? Verde, vem cá, Verde. Chegaram. Aqui só tem pitbull. De novo, não está no jogo. Valeram. Pode pegar, tem todo mundo ali, pode pegar. Vai, vai ajudando o teu time. Pode ir mais nada dele. Vai ajudar na vida. Não pega a porta ainda. Não, só pode depois, Té. Não, vai depois que sai da mesa. Vamos lá. Não pega a porta ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A cara desse povo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Camila, quem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tá, tu tá dormindo não? Não. Churetor? Então eu simbora com a namorada. Tá coitada. Calma, Belle. Calma, Belle, agora a Sonata é o número 1. Belle, pra ficar, você vota 1. E Luan, pra ficar, vocês votam 2. Alguma coisa pra falar pra vocês? Nada, Belle? Já tava sem mensagem. Quem é 1? Tô falando? Nada? Vai tranquilo, né, Lou? Clica no 1, aperta no museão do 1. Ao ver que ela consegui rejeição desse menino. Até por amor de Deus, né? Ah, lembrando que as carregadinhas, igual eu falei ontem, estão imunes até segunda-feira, tá, galera? É o quê? Não, mas vai que, né? Eu não ia deixar minhas carregadas sem essa vantagem, né? Pra finalizar, Camila, quem e por quê são as duas escolhas de vocês pra votar nessa repescagem mista, podendo ser pessoas de outro grupo, que a partir da sua escolha vai também se tornar uma pessoa do grupo de vocês. Então, se escolher alguém do verde, do vermelho, a pessoa fica... Ah, já entendi quem é. Né? Xumbi, né? Mentira! Meu Deus, é o rejeito! A gente vai faltando canta! A produção é alimento... Sabe o mesmo? Agora eu quero... Agora eu quero... Obrigada! Todo mundo que votou pra mim, cara, eu sabia que esse show foi uma voz, E eu entendo. Tudo bom. Agora eu quero... Agora eu quero... Olha pro quarto, que é pra dormir no chão, abandonar... E tu quer dizer que a gente dorme melhor lá em cima? Não sei porquê. Não sei porquê. Não, porque é porque é queimei embora. Mas todo mundo diz mesmo, que lá... É não, é porque o quarto é maior. E o banheiro é o melhor quarto. Água quente, o organismo é lá mais. Olha aqui, o que é bom. Então eu quero você levar os caminhos aqui, lá pra cima. Porque o quarto de lá vai ser melhor. Aqui, se você tiver de mão, mas não dá vontade de cagar, você tem que correr lá. Olha, eu perdi uma manhã lá. Eu não vou sair cheio de merda daqui pra lá. Ah, entendi. Não perturba não, nesse, pelo amor de Deus. Cala a boca! Ó, tá com um bostinho? A gente já tá na merda, viu? Perturbe lá em cima não, viu? Eu perdi aqui, meu amor. Pegou as coisas já? Já podem entrando, se apossando das coisas de vocês, do quarto de vocês. Calma! 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 As duas estão felizes, mas estão tensas. Por quê? Porque ambas ficaram com os dois, vão conviver o quê? Essa amizade que elas estão tendo com pessoas que elas duas já ficaram. Aí elas duas sabem como cada um é. Será que vai ser uma linha Cleiton e Luan? Uma paz? Ou será que chegam na paz? Porque eu acabei de ligar pra eles agora, e aí eu fui ligar pro Neto primeiro, mas depois ligar pro Suficha, porque é por ordem assim mesmo. Aí o Neto disse que o Suficha acabou de ligar, só que eles não se falam direito. Então se o Suficha ligou pro Neto, tá muito feliz. Esqueceu até a rivalidade. Por que não tem mais motivo de quê? Por quê? Pra quê? Espero que mantenha assim aqui. Ou não, porque eu também quero ver um barraco se tiver. Eu espero não ter esse barraco. Eu também espero não ter esse barraco, por favor, se não eu vou ficar assim. Eu sou o Neto, eu sou o Q&A, quase morri por causa de um Q&A, eu só. Meu Deus, graças a Deus. Dormir em concha, né? Dormir em concha, né? Comeram no cunho, né? Concha da onde? Q&A. Gente, comeram no cunho. Ela que trouxe o Q&A, então era o teu Q&A, ela que trouxe. Vamos dormir numa cama. Vocês dois, né? Não. E sozinho, né? Aaaaaah! Tão no santo e no santo. Olha as câmeras todas. Olha, rapaz, mas eu arranjo abaixo. Não, entende agora ou não? Daqui a pouco ela tá invocando, e eu vou assistir de novo. E é, Bruno. Não! Vou ficar atento nas câmeras hoje. Não! Não! Tu não fica atento nas câmeras quando esses dois tão juntos. Aí quando o Neto tá chegando, tu quer ficar atento nas câmeras? Não, amor! De quem? Não, pelo amor de Deus! Desça comigo, Nicole e Camila. Vou ficar atento 24h48. Por que que já não viram, né? Meu! Quem tem novidade? Por favor, o que que eu gostei? Eu já não... O que que eu tenho, mas eu não peito pra quem já tá cagado, né? Já saque de tudo? E é outra hora que eu tô... Bom, vou fazer uma senhora? Não, isso é uma mulher mesmo. Já vai, já tá trazendo meu rapaz. Já devem ajudar aqui o I. Eu caguei 5 I. Tem uns que ir. Vai na minha maquiagem. E na dela? E o que ir? Andi, vai ficar sem concha! Não, tem dormir sem concha. É triste, né? Não, tem ali um jogador pra ver. Quando sair, vai ter. Tem um jogador pra ver. Conta ver pra ele, tá bom. Eu vou dormir sim. E eu e a Camilinha. Quem? Eu e a Camilinha. Você é só, você é mulher. Acho que vai dormir a Nicole e a Camila juntas até chegar os bofins. Não, eu tenho o senhor. Agora o meu vai pegar fogo, viu? Olha aí. O meu vai pegar fogo. Eu espero que seja fogo no jogo, não na cama. Não, não é bom, Camila. Olha aí, tem ali. A Dania pediu pra me jogar isso aqui lá fora e ajudar ela a levar isso aqui. É, minha irmã quer sacanagem. Eu vou ter que levar a família. É, minha filha, assim. Viaja no quarto bom. Mulher, a gente só sobe pra queimado. Cara, daqui a pouco a gente se manda de novo. Vai dar. 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 Você falou que não poderia levar os travesseiros, né? O travesseiro daqui, né? Sim. O quarto lá pra cima. Já tem lá, vai dar. Já tem, já estava. Já tem, já estava. E aí, você se ligou, cara. Ficou especial. Ai, você quer ir, amigo. Foi mal. Agressão. Ela estava fazendo o que aqui embaixo, mulher? Fazia, minha pontua se sumiu. Tá bom. Até porque quem fica mais nesse quarto aqui é quem? É nós. É, então. Quando você se sumiu, vai se levar. A gente não levou nada. Não. Pela vontade. Essas marinhas aqui, ó. Escolou o doido mesmo. Ainda tem que sair. Ainda tem que sair. Eu tenho lixo todinho. É que, né? É que, né? É que, né? Dez horas da manhã ali. Dez horas da manhã ali, põe isso aqui, ó. Eu tô tudo me xingando que eu tava limpando. Vai estar um lixão de novo. Eu vou dar só um recado pra vocês que eu acabei de organizar aqui. Os meninos estão chegando, tá? Já agora. E vocês, assim como ontem, vão ter o mesmo desafio, tá? De montar uma coreografia ou uma trend. Daqui a pouco vem um celular pra vocês montarem também. E não acha que já ia tomar um banho aí? Ah, é vocês que sabem. Tá, é aprendido. E é na ordem, tipo assim, a única posição que muda é os meninos. Os dois vídeos são postados no mesmo tempo. Só que o que é postado, tipo, primeiro, é o que foi finalizado primeiro. Tá. Tá? Então, daqui a pouco o telefone vem, qualquer música, vão tomar banho aí. Eles tão chegando. E aí, da mesma forma que vocês puderam usar ontem pessoas eliminadas, eles também vão poder. Tudo do mesmo jeito de ontem. Tudo do mesmo jeito, tá? Então a gente pode usar pessoas eliminadas? Não. Que tão aqui ainda, sabe? Que tão aqui ainda. Tipo, antes de ir embora. Porque o pessoal tava aqui. Na casa. Na casa. Eu falei inglês. Tchau. Todos deitados, mas aí é opcional pra vocês, tá? Assim que é a luz do dia, né? Chegar pra gente, o primeiro vídeo pronto. É o vídeo que vai ser postado igual foi o de vocês. Na mesma ordem. Isso pode influenciar alguma coisa, como também nada, tá? E vocês podem também usar os eliminados no vídeo também. Então teremos prova de engaja hoje de novo. Meio dia. Vai chegar agora, meu amor. Então se você encostar em alguém ou jogar as coisas em alguém, eu vou ter que ele tirar da colônia. Sério? Sério? Vai ser a lina da manhã? E antes eu caí no paredão, vai voltar no dois. Ah, pois não, vai voltar no dois. Vota em um dois, gente. Falou que tá em nome de Jesus Cristo. Que uma vez, você tem que ficar agora. Tá no calúnia de mim? Tá doida, é? Olha, tua vítima. Esse cara aqui tá pior porque o pessoal vindo a passar hoje, né? Preconcetuoso. Magista, tu vira um oi aqui. Olha, homofobia, tá? Tá mexendo com alguém. É carregadinho, é complicado, né? Mas vai dar certo, viu? Eu já me tacava tanta coisa. Foi mala, foi travesseiro. Quem jogou em turma? Eu não saí, pra não encontrar uma vez, um caninho, não sabe? Quem jogou em turma? A senhora. Mentirosa. Eu ia tomar aqui um... Alara de ofensas. Sua força. Vataforma nova. Vataforma nova. Olha, jogando água. Aí depois que eu jogo, ó, viu? Jogando água. Depois que eu jogar aqui e deixar isso aqui afirmado sem ninguém dormir, dormir no chão de verdade, a hora que o pai dela não tacar a unha sobre a minha vida. Tô aqui no quarto vermelho. Vou me colocar pra nossa brega. Eu pedi, gente, me bota só um pouquinho. Daqui a pouco vou lá pra baixo fazendo assim, ó. Ah, o Neto veio com outro grupo. Já veio com chance vermelha. Repescaram o Neto. O Neto era do vermelho, agora é do verde. Tá achando ruim. Passada! Tá no coração vermelho, ele falou. Vai. 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 Vou montar dança. Chega lá pra ensinar com vocês. A gente tá aqui no ensaio. É, mais que a gente. Não pode nem falar de amizade, né? Tá bom, cara. Tô aqui no ensaio do vermelho. O verde tava esperando eles. E aí eu termino o ensaio do vermelho e vou pro ensaio do verde. O vermelho me assinou primeiro. Vou mostrar pra ele o vídeo do vermelho. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo.